Olá meus amigos que acompanham aqui o canal TV Esperança, TV Monte Alegre Aqui quem vos fala é o João Correio, você já conhece né? Estou passando aqui para agradecer a todos vocês que tem inscrito no nosso canal O meu canal está crescendo, está tendo boa visualização O pessoal tem comentado bastante nos nossos vídeos, isso é bom porque impulsiona o canal O YouTube acaba divulgando para outras pessoas Então vale a pena vocês compartilhar, assistir inteiros os vídeos e deixar comentado E dar aquele joinha, sabe? E passando aqui também para comentar sobre um café da manhã que eu participei esse tempo atrás O mês passado, se não me foge de memória Lá na localidade de Barra Mansa, município de Canoinhas, Santa Catarina Conheci o casal seu Orestes e dona Soili A gente posou, eu posei lá, daí quando foi no outro dia no fogão a lenha Ela fez pinhão assado na chapa, fez virado feijão, fritou três ovos para mim comer Tinha pão, tinha bolacha, mas eu quis mesmo é comer o virado feijão com os ovos E aquele cafezinho com leite top Bem quentinho no fogão a lenha, estava frio aquele dia, acho que estava dando uns sete graus Dava preguiça até de sair do lado do fogão a lenha Então eu quero mandar um abraço para eles, seu Orestes e dona Soili E para toda aquela localidade de Barra Mansa, bem como todos os parentes vão ver esse vídeo Então eu peço que vocês assistam o vídeo inteiro, não pule, não pule, assista inteiro E deixe um comentário e fale de onde você está assistindo, tá bom? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu comentário Segue o vídeo Bom dia meus amigos que acompanham aqui o canal Vou mostrar para vocês hoje o meu cafezinho da manhã aqui na cidade de Canoinhas Na realidade é no interior, um lugar por nome de Barra Mansa Olha a viradinha de feijão, o Dano Soili está nos servindo, o Dano Soili aqui e o seu Orestes Olha a viradinha de feijão preto E daí o ovinho caipira que já está aqui, ela fez três, não sei se você vai dar conta E de mais a bolachinha, a gente chama de bolacha, aqui vocês chamam de rosquinha? Penquinho de banana Ah, penquinho de banana, aí ó Verdadeiro café colonial Banana prata, né? Queijo Queijo, é verdade, o queijo está aqui dentro Queijinho E o cafezinho preto que está ali no fogão lenha, deixa eu mostrar o fogão lenha para vocês Nós já comemos pinhão assado, né, Dona Soili? Uhum, já Ó, pinhãozinho assado Ó, já está tudo macetadinho, já comi bastante Fogãozinho a lenha dele que está pegando fogo Aqui de manhã estava fazendo oito graus de manhã, né? É E aqui tem mais um fogãozão grande, deixa eu mostrar aqui Olha aí, ó Aqui é um fogão tamanho família Ó o chaminézão E os dois, os dois fogão lenha ligado no mesmo chaminé, né? É E aqui a gamela Gamela de embuia Olha aí a gamela Ó, o pai lavava o rosto em gamela, lembra? Ali a cuia chimarrão, a gente já tomou chimarrão também É um vídeo curto, só pra mostrar pra vocês Dá um tchauzinho, Dona Soili Tchau Dá um tchauzinho, senhora Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser